Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e hoje estamos aqui na central da reação porque nós vamos ver o mais novo trailer que vai mostrar o line-up, como que vai funcionar toda a questão da DC Fandome. E galera, eu tô bem animado pra DC Fandome porque tem alguns pontos bem interessantes pra gente citar nesse vídeo e que eu acredito que vão estar sim na DC Fandome, porque tudo indica que a DC Fandome veio pra ficar e realmente é. Ela fez muito mais sucesso, até eu acredito que pelo menos a DC Fandome fez muito mais sucesso do que a participação da Warner na Comic Con ou qualquer evento do tipo. Acho que é muito mais legal a gente ter um evento agregado com todas as informações da empresa, acho que isso funciona muito bem e é bem mais interessante, na minha opinião. Fala sério, eles vão fazer um evento bem legal, o evento desse ano eu acredito que vai ser bem legal. Eu espero muito ver o traje do Shazam, provavelmente do Shazam não, na verdade, tanto do Shazam como o trailer do Shazam na verdade, mas eu espero muito ver o traje do Adão Negro, que eu acredito que vai ser muito bem mostrado e também vai ter algum trailer do Adão Negro na DC Fandome. Eu quero ver o trailer 2 de The Batman, como a gente já conversou aqui no canal, provavelmente o trailer 2 de The Batman vai chegar também na DC Fandome. Tem o trailer do The Flash, temos muitos outros games também que eu estou interessado que eles talvez possam estar, como o Gotham Knights e também o jogo do Esquadrão Suicida pela Rocksteady. Então tem muitas coisas pra gente ver na DC Fandome desse ano e agora a gente vai ver o trailer que vai mostrar basicamente um pouco desse line-up que nós teremos na DC Fandome de 2021, que acontecerá no dia 16 de outubro. Então já marquem a data, com certeza a gente vai cobrir no canal. E pra quem tá chegando agora, galera, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações, aqui são vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop, beleza? Então você aí que é fã da DC, da Marvel, eu tô cobrindo todos os eventos, todas as produções recentes, Homem-Aranha Se Volta para Casa também, Eternos, Shang-Chi, The Batman, The Flash, tudo isso você encontra aqui no canal, beleza? Então agora que eu já fiz o meu jabá e você que chegou agora já é um inscrito, bora continuar com esse vídeo que eu tô bem animado. Bora lá assistir ao primeiro trailer, né? Vamos ver o que que nós teremos na DC Fandome deste ano. Play! DC fans, are you ready? The Batman já começa. I'm vengeance. 16 de outubro, o DC Fandome está de volta com um line-up épico, The Batman, The Flash, Adão Negro, Suicide Squad, Kill the Justice League, Batwoman, Titans, Superman, Lois e muito mais, Adão Negro. Nossa, o Adão Negro vai ser um filmaço, hein, galera? Um dia dedicado aos fãs. Ah, aqui, aqui já é interessante, já vou pausar que provavelmente é só isso, o trailer. DCFandome.com Register now on DCFandome.com And be the first to get news, merch, merch and more. Interessante, galera. Já vou começar aqui com uma excelente notícia, né? Que nós teremos o evento sendo streamado em todas as plataformas, né? Agora no YouTube, Twitch, Facebook e até no Twitter. Muito interessante, porque no último ano nós tivemos um grande problema aí, pra muitas pessoas tiveram dificuldade de acesso, dificuldade de conexão, porque eles botaram na cabeça que tinha que ser no site deles. Eu particularmente não tive grandes problemas, mas teve muitas pessoas que tiveram diversos problemas e situações bem chatas com o site desse fandom. Então nesse ano a gente já pode ficar mais tranquilo, que provavelmente a gente vai ter um evento bem mais liso e rodando muito melhor do que o evento que aconteceu no ano passado. Agora, como a gente vê aqui, a gente vai até voltar aqui pra ver, galera, porque tem muitas coisas, né? Apareceram ali os games também. Vamos colocar de novo aqui. Deixa eu botar em câmera lenta pra gente assistir numa boa também. Bora ver aqui o que vai ter. The Batman. O The Batman. Isso já era bem esperado. Já era provavelmente The Flash. Espero que tenha um trailer. Adão Negro. E aqui, ó. Suicide Squad. Que é o game, né? Que eu falei da Rocksteady. Teremos a série do Pacificador. O jogo do Gotham Knights. Nós vamos ter mais detalhes também. E agora aqui até Supergirl. 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 Bora continuar aqui. Batwoman, o filme, né? Que vai sair. Batwoman, na verdade, é... Viajei, galera. Batwoman é a série que tem lá da CW. Aqui tá falando, aparentemente, da série da CW, né? Batwoman, Titãs, que não é da CW, mas tá ali, né? E Superman e Lois. The Batman com o crossover no Fortnite. Interessante. Também a gente vê o Fortnite dominando. E muito, muito mais. Aí aqui já dá um foco bem grande pro Adão Negro, que eu tô muito animado. Acho que esse filme do Adão Negro vai ser bem interessante. Eu espero que ele vai... Eu acho que ele provavelmente vai ser um dos grandes filmes do ano que vem. O The Rock falou que nesse filme nós vamos ter uma tecnologia completamente nova pra fazer o filme, né? Foi investido ali numa tecnologia recém, onde usam... Ele até colocou umas imagens no Instagram dele mostrando os braços mecânicos, que as câmeras vão funcionar. Vai ser um filme bem interessante. Eu tô ansioso. Ali eu acho que nem falou nada do Shazam, mas provavelmente nós teremos, sim, alguma coisa do Shazam 2. Eu tô muito ansioso pra ver o The Batman, porque, segundo a última descrição do trailer, desse trailer aqui, que provavelmente também... O trailer que foi mostrado na CinemaCon, na verdade, que provavelmente também vai ser mostrado na DC Fandom com o trailer 2, tá, galera? Então, vão ter vários detalhes interessantes. Eu tô muito ansioso pra ver como os vilões vão ser retratados, né? Mais detalhes do Paul Dano como charada. Mais detalhes do próprio Batman, né? Eu quero ver como que vai funcionar toda essa loucura de filme. As primeiras análises ali da galera que já assistiu num screening test, né? Numa sessão test do The Batman, falou que o filme tá muito interessante, com umas cenas muito legais das pessoas, tipo, aplaudirem no cinema. Então, eu tô bem animado com essa DC Fandom desse ano. Eu acho que vai ser muito legal. Vão ter muitas informações novas. E eu espero que algumas surpresas bem interessantes também. Eu acho que, provavelmente, sim, nós teremos grandes surpresas aqui. Provavelmente também, quem sabe, não tenhamos novos jogos relacionados a DC. Além dos que já foram anunciados, né? Eu espero muito que tenha. Tenha os jogos da DC. E, então, galera, eu quero saber agora a sua opinião. Ansioso pra DC Fandom desse ano? Tem muita coisa. The Flash, The Batman, Shazam 2, Adão Negro, os games. Comenta aí aqui embaixo qual você está mais ansioso. Bora ver. Bora trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Eu sou o John de Alves. Vou ficando por aqui. Mas logo mais nós voltamos com outro vídeo. Valeu, pessoal. Fui! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL